Seu, seu, youtube, bi, brincadeira, seu youtube tá travando galera, o aplicativo do youtube não para de travar Provavelmente então você tem que assistir isso em outro celular, seu celular já tá travando, com certeza E vamos pra algumas dicas principais atualizadas, já fiz um vídeo anterior, mas 5 anos atrás, vamos atualizar esse vídeo né Vamos ver o que dá pra fazer pra resolver esse problema A primeira dica é sempre verificar se o youtube está atualizado na play store Ou se você estiver no iphone né, vamos na apple store, nunca tive um iphone então vai ser mais ou menos assim Na play store você vai pesquisar pelo aplicativo youtube, pesquise e abra aqui Se ele tiver atualizar, é porque ele tá desatualizado, você clica Se ele tiver abrir, beleza, ele tá atualizado na última versão disponível para o seu aparelho, certo? Essa é a primeira dica não menos importante, ok? Agora vamos para a outra Desligue e ligue o seu aparelho Fazer isso às vezes pode ajudar no desempenho geral do aparelho, ok? Então essa dica aí você pode fazer depois de assistir esse vídeo, claro Se ele desligar agora você perde o vídeo inteiro aqui Próxima dica pessoal, essa também é interessante Você vai aqui em configurações Você viu que eu abri pelo menu em cima, mas você pode procurar aí o aplicativo config, configurações, ok? Dentro de configurações sempre vai ter uma abinha chamada aplicativos E aí você vai procurar, pode procurar manualmente aqui por ordem alfabética Ou pesquisar na lupinha youtube E aí você clica sobre o aplicativo E olha só que interessante essa parte aqui Você vai achar aqui sobre o armazenamento O meu está usando aqui um total de 1.86 gigas no geral dele E às vezes acontece muito de esse cache, esses dados estar corrompidos Então você pode limpar cache ou limpar dados Eu vou perder alguma informação? Eu tenho um canal no youtube, eu vou perder esse canal? Não, não vai Eu vou perder o histórico? Não, não vai, ok? Vou fazer para você agora aqui Você limpa cache Pode limpar cache ou limpar dados Ou limpar dados, ele vai limpar tudo de uma vez Apagou, certo? O que eu vou fazer agora? Eu abro o aplicativo youtube Vamos abrir ele aqui agora Vem aqui O que vai acontecer aqui? Desde o início Permitir Tudo vai ser novo aqui Você vai meio que ter um mini tutorial Porque você limpou tudo O seu cache Muitas vezes já resolve nesse caso Tá pessoal? Ó Estou aqui logado novamente com a minha conta principal E já posso testar Então faça isso aí Outras dicas importantes que podem ajudar Verifique a sua conexão de internet Para ficar mais certo Desligue o seu wi-fi por um minuto Ligue de novo Ah, estou usando dados móveis Aí realmente não dá para comparar Mas Desative os seus dados móveis por um minuto E ative novamente Essas são dicas que podem ajudar Mas tem uma dica muito importante aqui também Que eu vou passar para finalizar esse vídeo, tá? Que pode ajudar bastante Você vai alterar a DNS Da sua conexão wi-fi Se você tiver no wi-fi Vou mostrar como que altera Eu estou no Samsung e Android 13, ok? Mas você vai em configurações Aí você vai procurar aí no seu wi-fi Desculpa Vai procurar aí em configurações Conexões E vai no seu wi-fi, ok? Eu estou conectado no wi-fi Santos Passos Então é nele que eu vou configurar Clico na engrenagem E eu venho aqui em ver mais Que ele vai me dar umas opções De configuração Está vendo onde está aqui, ó Definições de IP Você vai clicar aqui em definições de IP Onde está DHCP Você deixa estático Em DNS Apaga essa DNS E põe a DNS da Google para testar Olha só O DNS da Google são esses 8.8.8.8 E o DNS 2 8.8.4.4 Ok? O restante em cima Não precisa editar Deixa assim E aí você salva Ok? Salvou Você vai fechar o aplicativo do YouTube Que provavelmente vai estar aberto em segundo plano E abra novamente E teste Vê se ele não vai travar Ok? Então é assim, pessoal Essas são dicas Muito importantes Para ajudar a resolver O problema do YouTube travando O aparelho Com muitos aplicativos também Ocupando muito espaço Pode causar essa lentidão E também Os apps em segundo plano Também pode ajudar A deixar o YouTube travando Uma dessas dicas Pode ajudar Comente aí Se uma delas deu certo Ajudou a resolver Ou outra Que você fez E resolveu Comente aí Para ajudar o pessoal A dica aqui É ajudar vocês Muito obrigado Até a próxima Fui Corta editor Ah Sou eu mesmo Tchau Tchau Tchau